Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha. Ih, mano, tem tempo aí que eu não jogo de B, então tô completamente enferrujado com ela, mas a gente vai tá fazendo a gameplayzinha de B, porque vocês sabem, mano, ela deu uma sumidinha do meta, mas continua muito forte, tá sendo um pick bacana, ainda cai uma ou outra, não é que ela sumiu, parou de ser usada completamente, não, que a galera ainda tá usando, mas é mais raro de ver aí. Tô vendo mais rolar a Brod, Moskov, Iritel, essas paradas assim, família. Bom, mas antes de ir pro vídeo, galera, não esquece de checar o link aí na descrição, família, lá tem um canal de lives, lá tem um canal de vídeo, tem um canal que sai vídeo na live, tem live no vídeo, tem tudo aí que vocês precisarem, tá lá, beleza, galera? Então bora lá pro vídeo. Ah, bora lá, galerinha. Mano, faz tempo que a gente não joga de B, velho. Vamos ver aqui o que tá dando pra fazer com essa bichinha, aliás, eu ia esquecer aqui de trocar as armas, galera. Fora, Xablau. Eu upei! Nossa, era pra upar dois, galera. Eu upei errado aqui, mano. Já comecei! Já comecei a bagaça bem sem meu dashzinho, mas tá bom, Brodzinho de começo eu não vou precisar, porque vai ser só farmar o safe do safe aqui. Tranquilhão. Faz as contas... Ah, por isso que tem... Por isso que tem um meninão aqui, um meninão épico no nosso time, galera. Não dá nada, não. Vamos esperar aí eles fazerem o dele, jogarem o safe do safe. Dá um passinho pra frente aí, Brod, dá? Eu quero deixar você puxar, meu chapa. Como eu tô sem dash... Aí você tá errando muito tiro, cara. Ui, tem o lasca, as o lasca. É o dele ser o primeiro, galera. Ó, pra vocês terem ideia de quanto tempo tem que eu não jogo de B, mano. O cara deu muito mole aqui, deve ter dado muito dano nele. Eu só não bati. Fui de Zebre. Zebrezinha, já ouviram falar do Zebrezinha, mano? Será que eu não olhei pro mapa, galera? Não sei qual é a rotação dos caras, não, mano. Bom, pra ele recuar, os caras tão pra cima lá. Será que a Dita morreu lá é Xablaus. Agora esse Brod tá com muita cara de que vai ficar por aqui, mano. Ah, lembrei de um detalhe. Tá, menor HP. Tá bom. Tá tranquilo. Tá suave. Tá tranquilo, tá favorável. Vem que eu te trago pra minha torre, meu chapa. Vem. Vem que eu te trago pra minha torre. Dá esse mole pra tu ver. Não tô vendo o Gank vindo aqui, não, né? Tô vendo, não, né? Que o Gank tá vindo aqui. Tá bom, tá bom. Vai ter que daivar, hein, Rilão? Consegui fazer meu Life Shieldzinho aqui, meu sustenzito. Vai dar trabalho, galera. Vou ficar paradão aqui só esperando eles gancarem, mano. Tá certo que eu tô um tempinho aí sem jogar Bangas, mas também ele exagera, né, mulhetão? Opa, aí não tá completamente. Ainda. Isso, acaba a stack. Acaba a stack. Só frisar, galera. Só frisar. Deixa ele dar a cara aqui, ó. Tá tomando daninho. Saiu pra cima, né, amigão? Vou fechar a botinha, galera. Vou fechar minha botinha primeiro aqui, pelo menos a 1, pra eu poder ter uma... Pra eu poder ter uma mobilidadezinha aqui. E vou aproveitar que eles estão lá pra cima. Acho que tá tudo já aqui pra puxar essa lane. Tentar dar uma descascadinha aqui nessa torre, mano. O Brody foi base mesmo? Qualquer gold é gold. Vamos trocar de arma aqui já rapidinho. Aí, sem zone de gold é sem zone de gold. Só não vou gastar meu dash. Agora eu gasto pra sair, porque senão ele misturava ali embaixo da bagaça. Esse papo aqui, então, vai fazer blue e vai rotacionar pra cá, mano. Não sei. Vamos com calma aí, Selenita. Eu sei que você tá... Bravo aí, querendo matar esse cara. Eu tô com você, cara, mas... Na real, na real, eu tô com medo de me expor aqui, galera. Porque eu podia muito bem... Rotacionar com o time, tá ligado? Eles vão gancar aqui, Selenita. Isso aí você pode ter certeza, mano. Ó, 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 ó. Ó como vem, ó. Vem, Paquitão, vem. Vai, flasha, molecão. Não dá, Selenita, não dá. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Pronto. Então tá só, ó, dá aquele recuperar na vida. Se acertar os minionzinhos, já tá bom. Ih, mano, a Relon toma F aqui, hein, galera. Xablau. Xablau também. Xablau também. E xablau. Triple kill na mão de uma B, meu chapa. Posicionamento é tudo, cara. Na verdade, era pra eu ter ido base, mas como eu sou faminha aqui de farmas, só vamos, né? Para, Grandão. Bora que a gente dá aquele descasca bonito aqui nessa torre, hein. Se não for o descasca, a gente leva a torre, zipá. Levar acho que não, porque é cedo pra isso, mas... Vou fechar uma botinha de velocidade de ataque aqui, galera. Não porque eu... Hum... Eu não tenho um flash. Tentar só posicionar pra cá, mas eu tomo o stun dele e ainda morro aqui, né? Tá bom. Eu falei que era pra eu ter base, galera? Bora, Seleninha. Cola aqui, Seleninha. Deixa que eu tô recaindo, não. Rilão fez a boa. Vai, Grandão. Confio, Grandão. Mais uma... Hum... Aí, ó o vacilas, galera. Vou tentar garantir essa turtle aqui, mano. Bora, 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 bora. Seleninha, braba. Pronto. Turtle tá na mão da gente. Conseguimos garantir a turtle. E, galera, antes de qualquer coisa, mano, eu vou lançar a imunizão, cara. Eu vou tentar jogar mais safe esse jogo, que eu já dei bobeira ali. Fude inocente mesmo. Fude inocente aqui, cara. Eu sabia que era pra eu voltar à base, tá ligado? Não voltei. Ih, brodezão. F, hein? Toma. Aí andou em linha reta, meu chapa. Aí pediu pra tomar. Torresinha dele cai. Seleninha tá me dando visão ali que o Paquito tá lá. Dá pra ele levar e já subo aqui pro mid e bora. Apesar, eu tô sem minha ult, mano. Vou encarar o Paquito, não, porque eu não quero tostar meu flash agora, não. Se eu tivesse com ult da sniper, era só chabla usada. Passa aqui, Kajita. Passa aqui, Kajita. Toma. É porque ela tava de passiva. Então, a gente vai escapar esse vinhão. Fora que essa torre já era, galera. Tá bom, aqui dá pra gente dar um daninho. Ih, rapaz. Aqui a gente vai de lado aqui e mata todo mundo, molecão. A gente até perde o bot, mas dá por uma boa causa, tá ligado? Cai o mid deles agora, ó. Aliás, o mid já caiu, né? É mesmo, a gente já levou tudo. Dá pra matar o Paquito, dá pra fazer um showzinho aqui perdido. Bora, tira o farm deles. Ih, isso aqui tá mortão, hein? Chablau. Vai onde, showzinho? Ai! Eu fiquei com medo do Paquito, galera. Eu fiquei com medo do Paquito, mano. Mas tá bom, tá bom, tá bom, galera. Deixa eu ir base logo segurar o bot lá. Já fechei meu imunizinho. Vou fazer... Eu tô dando até dano. Não vou nem fazer... Penetração agora, não. Vou fazer mais um itemzinho aqui de sustain mesmo. Me chablau. A wavezinha aqui a gente puxa rapidinho. Aliás, eu não vou nem... Ah, vou testar ult assim, vai. Dá aquela antecipada na wave, que até chegar a outra aqui... Eu consigo farmar isso aqui, é mais farm pra dentro. Pronto. Farmemos. Vixi, eu esqueci de olhar se o Brody tava lá pra cima, galera. Eu acho que eu solo o Brody tranquilo, mano. O Brody tá por aqui. Ele tá muito por aqui. Se não tiver por aqui... Ah, é um show aqui, ó. Vai dar uma saída aqui na gente, show. Vai. É que a gente liga imune, meu molequeão. Uh, a vidinha que ele saiu, mano. A vidinha que ele saiu. Treta que eu tô sem imune agora, hein, galera. Tem que dar... Segurada aqui na bagaça. Segurada, nada. Vou levar essa torre, bora. Vai, Rilon. Vai fazer o quê? Mistunar? Então vem mistunar. Pronto. Levou uma torre. Bonequinho equilibrado, cara. Bonequinho equilibrado. Boa, Grandjão. Medo só de... 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 De cara com uma cadita aqui, tá ligado? O dedinho tá meio enferrujado ainda, hein, galera. Na armira aqui... Opa, foi mal grandão. Tá bom, ele pegou. O dedinho ainda tá meio enferrujado aqui, mas dá nada não. Toma. Tchau. Amor. Então... Vira aqui que a gente mata esse show. Eu quero ganhar o buffzinho de speed aqui, ó. Só queria ganhar meu buffzinho de speed, molecão Vai ser uma ideia de a gente ir atrás do show Recurda aí, Grandião Puxa aí a lane só, cara Puxa a lane aí Porque o nosso tamo está jogando lindo lá também, ó Grandião jogou fofo O grande joga fofo, é isso Só bora, vamos levar essa torre aqui agora, né? Nossa Vem a Kadita ali, desesperei, choquei, choquei Agora sim eu vou fechar a penetração, hein, galera Agora o daninha entra A Kaditinha está para o top Seleninha deu visão e dá para a parte de baixo A gente leva a torre virada para cá e pronto, ó Tchablau Para, time, cheguei, time Bora, time Eu sou uma bem nojenta, mano Eu fico aqui enchendo o saco dos outros, tá ligado? Eu sou aquela Beatrix que enche o saco dos outros Então bora Vai estar de head? Tá não Boa, Granjão Que combo, molecão Aqui, 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 ó Para você, ó Xiii 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 Bora, Lorde Bora, Lorde Vai Ó, aí E ela, e ela, e ela Quero ver isso aqui, ó Não tinha visto ainda Ó, ó, ó As arminhas Xablau Corre para mim, corre para mim Isso vale a pena agora não, Zascão Ficou daí, meu chapa Isso vale a pena agora não, cara A gente espera um pouquinho só aqui, tá ligado? Vamos ver se alguém abre essa moita daqui Que já vai abrir a moita tomando tirão de nipper Opa Vem pra aqui, então Vem pra aqui, então Abra muito aqui, pra aqui, então Eita, não, não, não Com cadita não, mano Ai, não deu tempo de usar o meu imune Deixa eles fazerem esse Lorde aí, mano Não deu tempo de eu usar o meu imune ali, galera Que vacilo, mano É só farmar o mid ali, tá ligado? Tá puxado pra gente lá Pode deixar eles fazerem esse Lorde aí Vem, Granjão Pega aí que é teu, Granjão Ai Não, não, não Mentira que isso não acertou, mano Boa, Agna Mentira Ô, Muntum Esse tiro passou por dentro, Muntum Qual foi, cara? Tá vindo o Lorde aí, galera Nem dá pra gente brincar muito, não Aliás, eu tenho até que trocar de arma Tá ligado? Pronto Trocar de arma pra gente segurar isso aqui Boa, galera Vamos lá segurar o Lorde Dá-lhe segurar o Lorde, mano Pronto Seguramos o Lordezão Agora vamos no mid lá, vai Bora tentar segurar esse midzinho daqui A gente puxa aqui rapidinho Já dá pra eu trocar de arma de novo, hein, galera Só que eu não posso Eu não posso ser o start da bagaça, né Tem um show na beca aqui, ó, galera Toma Chablau Toma Só que o bot tá puxadaço lá pra ele, não tá, não? Que isso aí, galera? É, tem que agitar lá, galera Aqui, ó Puxa aqui, ó Puxa aqui que eu vou puxar o top, mano Cara, eu tô muito enferrujado de B, velho Muito enferrujado de B, velho Deixar essa wavezinha chegar aqui pra gente Vai tá que eu já tô com o imunizão na mão mesmo E essa torre aqui ainda não caiu Seleninha, se tu fizer a boa Eu ligo o meu agora, cara Tchau Toma Chablau, molecão Deixa eu ver o que eu vou fazer agora, galera Pronto Chablau Fazer itemzinho de move speed Dá não, Seleninha Dá não, dá não Esse tipo de crime não compensa, cara Vou trocar aqui pra nossa metralhadorinha Eu frisei a wavezinha aqui, galera Aí é moleza, tá ligado? Frisou a wavezinha, chablau Você tem que tomar cuidado pra não ter uma galerinha me esperando aqui, né? Bora, granjão Bora, molecão Não quero tomar TMVP, não Vou já mudar de arma logo aqui, galera Showzinho, tá só esperando pro pique ao FD, ó Vai dar uma volta na gente Vai ter um show pela back, galera Começar a virar aqui Tá ligado? E vou mudar minha arma Tá bom, tá bom Pegou Toma Imune, 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 imune Solado Xablau Solar 2 Vem pra cima mesmo Vem Xablau, molecão Tirou meu Savage, hein, Granger Tirou meu Savage, hein, Granger Mas tá bom Tá bom Não dá nada não Vai Vamos puxar Era só a gente puxar o bot ali, mano Bora GG Bora, família Bora Eu vou mandar dancinha aqui, ó Toma Xablauzão GG Mano, mesmo com um herói enferrujado, galera Tá dando pra jogar, tá dando pra esbagaçar, mano Tá forte pra caraca Um recado aí pra Kadita aí Que tentou me matar E junto com Nossa amigão Paquito Solados É isso, mano Aliás, deixa aí no comentário, galera Solados Quero ver, hein Xablau O MVPzão tá na mão da gente, galerinha A build aqui foi Padrãozona mesmo da B Aquela build bugada, infelizmente, não tá funcionando tanto Apesar de que eu comecei esse jogo pensando em fazê-la por causa do Healus Eu achei que aquele show ia fazer tanque Então eu já tava esperando isso, mano Mas é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero vocês no próximo vídeo E Falou Só clicar, hein Tchau, tchau Tchau, tchau